Foram quatro anos economizando dinheiro para realizar o sonho de comprar um carro. Mas o Isaqueu viu o sonho de uma vida virar um pesadelo depois que ele encontrou o anúncio do veículo que procurava na internet. Eu estava procurando um veículo e achei. Aí a gente conversou, passamos quatro dias conversando até chegar a data de eu ver o veículo para poder fazer a compra. O carro foi anunciado por 16 mil reais, mas o suposto vendedor disse que entregava o veículo bem mais barato, por 12 mil e 500, porque tinha pressa para vender e que faria uma entrada de 8 mil e o restante em 12 vezes na promissória. A vítima chegou a questionar por que o veículo havia caído de preço. As conversas aconteceram pelo aplicativo e o suposto vendedor alegava que o veículo não estava com ele, e sim com o suposto primo. Mesmo assim, fez pressão para que o negócio fosse feito o mais rápido possível. Na conversa, o criminoso diz que é advogado e que pegou o carro em uma dívida. Ele fala ainda que o suposto primo pediu para parcelar o veículo, mas ele não aceitou. Por isso, precisava tirar o carro da mão do primo. Para aplicar esse tipo de golpe, os criminosos sempre utilizam de uma engenharia social. Eles envolvem a vítima de uma forma em que a vítima acredite que o vendedor, por exemplo, está com pressa para vender o veículo. Eles começam então a dar pressão, justamente justificando que o carro estaria barato demais. Eles marcam então um encontro. Só que nesse encontro, o criminoso nunca aparece. Ele faz o intermédio entre o vendedor do carro e quem tem interesse em comprar. E é justamente nesse momento que a vítima acaba descobrindo que, na verdade, todo esse esquema, conversado muitas vezes por muito tempo, não se passa de um golpe. Estava em Nhumas. Aí eu fui até lá, por volta de umas 14 horas. Aí cheguei lá, realmente o carro estava, né? Estava lá o veículo. Mas aí, não se aconteceu, a gente, assim, eu muito nervoso na hora lá, que ele me impressionando, né? E aí eu fui, passei o valor para ele e ele disse que era golpe. A vítima chegou a ver o carro, andou no veículo e fez até vídeos. Enquanto isso, o bandido orientava o rapaz a ficar calado e não falar nada para o suposto primo, que, na verdade, era o verdadeiro dono do carro. O cara que eu estava conversando com ele, né, falou, não, você não fala para ele que você vai comprar o carro, fala que você está pegando o carro numa dívida, que eu vou te passar ele porque eu estou te devendo e preciso te dar esse valor. Ou seja, ele estava te orientando o tempo todo? Isso, o tempo todo me orientando que eu não devia falar para ele que eu estava comprando. Ele se apresentou, disse que era primo do rapaz, dono do veículo. Isaqueu fez o Pix de 8 mil reais na conta de uma mulher, que o criminoso disse ser a esposa dele. Assim que recebeu o dinheiro, o homem disse que estava preso e pediu que o Isaqueu resolvesse da forma que ele quisesse. A vítima procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência, mas diz que ter perdido o dinheiro que juntou por tanto tempo atrapalhou todos os seus planos. A polícia orienta o que fazer para não cair nesse tipo de golpe, que não é novo. A pessoa que quer anunciar um produto e também a pessoa que quer vender, que quer comprar esse produto, ela deve buscar sempre os sites mais confiáveis, sites já verificados, que já tenham algum tempo no mercado. Esse é o primeiro passo que a população deve ter. O segundo passo é desconfiar quando houver uma grande desproporção, uma grande diferença, entre o valor do produto que está sendo anunciado e o valor comum de mercado desse produto. Outro ponto importante é sempre que a pessoa cair em um golpe, procurar a polícia o quanto antes. A orientação é sempre procurar a polícia, porque o criminoso, quando ele comete um desses crimes, ele não comete só esse, ele comete diversos outros. E é muito importante que a polícia tenha acesso, ela saiba de todos esses crimes que estão sendo cometidos para tornar mais eficiente e eficaz a investigação. O dinheiro veio de muito suor, trabalhei durante quatro anos para conseguir realizar meu sonho, que sim, ter meu carro, ia me ajudar bastante, que eu trabalho, entendeu? Então, assim, ia usar para trabalhar e não tenho palavras. O dinheiro veio de muito suor, trabalhei durante quatro anos para conseguir realizar meu sonho.